Cientistas chineses dizem que o gigantesco telescópio Olho do Céu, localizado no sudoeste do país, pode ter captado sinais de seres alienígenas. Vamos ver? Vejam agora. O Diário de Ciência e Tecnologia da China trouxe uma informação um tanto quanto misteriosa esta semana. Pesquisadores chineses teriam encontrado vários casos de possíveis traços tecnológicos e civilizações extraterrestres. Localizado em Gizu, uma província montanhosa no sudoeste do país, o Telescópio Esférico de Rádio de Abertura, que tem 500 metros, é o maior e mais sensível radiotelescópio do mundo, além de ser o único telescópio gigante de prato individual em todo o planeta. Capaz de detectar ondas de rádio fracas de pulsares e materiais em galáxias distantes, o equipamento custou 171 milhões de dólares ao governo, algo em torno de 870 milhões de reais, e vem trabalhando desde 2020 na busca por vestígios de vida extraterrestre. Até o momento, em parceria com cientistas da Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos, pesquisadores da Universidade Nacional de Beijing identificaram dois conjuntos de sinais captados em 2019 e processados em 2020, além de uma captação incomum feita este ano. Durou pouco a suspensão da missão Capstone da NASA. A Agência Espacial Norte-Americana já divulgou uma nova data para o lançamento do equipamento, que vai orbitar a Lua. Vamos ver? A NASA anunciou que o lançamento da missão Capstone vai acontecer no sábado da semana que vem, no dia 25 de junho. Inicialmente programada para decolar entre os dias 3 e 15 de maio, o evento sofreu diversos adiamentos. Esta já é a quarta data divulgada pela Agência Espacial Norte-Americana em pouco mais de dois meses. O anúncio foi feito pelo Twitter do Centro de Pesquisa Amis da NASA e replicado pela conta oficial da Rocket Lab, provedora do foguete Electron, que será responsável pelo envio da carga à Lua. Um comunicado emitido na quarta-feira passada suspendeu o lançamento previsto para segunda-feira, em razão da necessidade de atualização do software, mas ainda não havia sido definida uma nova data para a decolagem, que será a partir da Península de Maia, na Nova Zelândia. A missão Capstone vai ajudar a NASA nos processos que precedem o momento de levar seres humanos de volta à Lua, o que deve acontecer entre 2025 e 2026. Música 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 Vamos lá.